Novo glitch de XP AFK no Fortnite, então já senta o dedo no like e se inscreva no canal se quer chegar rápido no nível 200 Para entrar na versão correta da ilha, que é a 18, você precisa colocar estes exatos mesmos códigos Podendo ser tanto pelo lobby normal quanto pelo criativo Assim que o jogo começar, vá pegar uma M4 E lembre-se de colocar o código na One na loja de itens para retribuir a ajuda no XP Você precisa pular em cima da mesma estrutura que eu Olhar para cima e dar um tiro no pixel certo Logo, vá e interaja com o Johnny C Isso fará com que na perna dele apareça outro botão que você precisa apertar Vá correndo na exata mesma direção que eu Que tem que falar com o NPC que está fazendo o emote de choro Daí você precisa ficar indo perto do outro botão que está escondido na montanha Tentando apertar nele e depois na NPC Que haverá um período que o mesmo ficará verde Quando isto acontecer, interaja com ele e rapidamente vá falar novamente com o NPC Você ganhará um cartão no teu inventário E ao passar para a seguinte sala, você precisa usar o mesmo da mesma forma que faz Logo, é só deixar teu personagem parado sem fazer nada para farmar muito XP rápido Logo, é só deixar teu personagem parado sem fazer nada para farmar muito E aí